Eu estou aqui ao lado de toda a equipe que participa das transmissões do Goianão aqui pela Brasil Central para hoje fazer um pedido especial de desculpas em meu nome, em nome de toda a equipe, de toda a TV Brasil Central ao técnico do Goiás, Guto Ferreira, que hoje está nos prestigiando com a sua presença ao vivo aqui nos nossos estúdios. Boa noite, Guto, seja muito bem-vindo. Em nome da Brasil Central, estamos todos aqui reunidos hoje, né, Rafael, Jean, Evandro, Jair, Lucas, para pedir desculpas e dizer que a TV Brasil Central não compactua com nenhum tipo de comentário, com nenhum tipo de ofensa à dignidade humana. A gente prima pelo respeito, pelo diálogo com as pessoas e a gente está aqui com o Lucas hoje ao seu lado para ele novamente reiterar esse pedido de desculpas. É isso, Thaís. Boa noite, boa noite a todos os telespectadores. No último dia 15, errei. No mesmo dia 15, pedi desculpas nas minhas redes sociais. No dia 16, na primeira oportunidade que eu tive de aparecer novamente aqui na TV Brasil Central, pedi desculpas ao técnico Guto Ferreira. E hoje, graças ao presidente Reginaldo Júnior, ao diretor da Telerádio Difusão, Rafael Vasconcelos, ao assessor de imprensa do Goiás, Fernando Lima, tenho a oportunidade de estar ao lado do Guto Ferreira para pedir desculpa pelo erro que eu cometi e de cara, de muito coração aberto, já deixo bem claro, Guto, que isso não irá se permitir, irá se repetir. Peço desculpas novamente, errei, não nego que errei, assumo o meu erro, mas estou aqui para pedir desculpas e espero que esse assunto se encerre, porque já estamos até recebendo ameaças de morte. E o futebol é paz, futebol é alegria, é diversão. E eu espero, Guto, que isso não aconteça futuramente e, de minha parte, perdão e desculpa. Bom, boa noite a todos aqui, meus espectadores. Em momento algum... Só um momento, Guto, a gente vai corrigir, o seu áudio não está ligado. Passa aí, Lucas, por favor. Ligou? Ligou. Ligou agora? Ligou. Novamente, dar o meu boa noite a todos aí, aos espectadores em especial. Dizer que, em momento algum, eu levei para um lado pessoal o tipo de colocação. Eu sei que, na comunicação, é muito fácil você cometer erros, porque a comunicação não é só quem fala, é também quem recebe. A comunicação é de um lado para o outro. Então, essa questão não está me ofendendo de maneira alguma, mas, de certa forma, por questões profissionais, por questões de postura, você também tem que se pronunciar. Então, a minha pronúncia foi em cima disso. E, à medida que existe essa colocação que vocês estão fazendo, para mim é caso superado. E que a gente tenha finalizado e que, de maneira nenhuma, leve isso para frente, para a questão de coração ou qualquer outra coisa, porque, da minha parte, está superado. Eu peço, inclusive, que os senhores se cumprimentem, né? Nesse momento importante. Muito bem. Evandro Gomes, passa a palavra para você, meu filho. Esse é um ato tão digno, né? O pedido de desculpas. Guto, quando você nasceu, em 1965, quatro anos depois, eu comecei a trabalhar na imprensa aqui. Em setiro, um tempo. E eu já passei muito por isso, por momentos de muita pressão. Sempre tive cuidado, porque eu acho que cabe a nós falar de esporte e não das pessoas. Mas, quando a gente erra e tem a dignidade de reconhecer o erro e pedir desculpas, eu acho isso uma atitude decente e é o que deveria ocorrer com todos aqueles que cometem erros dessa natureza. Lucas é um menino, para quem não sabe, tem já um bom tempo de jornalismo esportivo também. Ele também derrapou pela primeira vez, no bom sentido, assim, derrapar. Ele derrapou pela primeira vez, está aí humildemente reconhecendo o erro dele. Nós estamos aqui numa emissora estatal, que tem um governador que exige de todos o respeito pelas pessoas. Ronaldo Caiado, governador, ele se imprimou pelo respeito às pessoas. Esse jovem que estava aqui de paletói, que ele recebeu na sala dele da presidência, também ele tem uma história aqui, como funcionário e muito mais como presidente, onde ele transformou essa televisão nessa força que é hoje. Temos o Rafael, que é o diretor aqui de comunicação da área de rádio e de televisão, que também sabe do respeito que se deve ter pelas pessoas. De formas que, a partir desse momento, eu acho que a gente passa por cima de tudo isso. A Televisão Brasil Central, que você vai ter a oportunidade de conhecer, se tiver um tempo disponível aqui depois do programa, conhecer o tamanho do que é isso aqui e a maneira como ela age. Hoje, dentro do seu jornalismo, quer político, quer esportivo, é uma exigência da diretoria, comandada pelo presidente Reginaldo Júnior, que não está aqui de favor, está pelo trabalho que ele desenvolve aqui dentro dessa agência. É uma transmissão que talvez, por estar com uma repercussão tão grande, com um trabalho muito bem feito, uma equipe técnica absolutamente competente, profissionais, de um nível bem elevado também, cause todo esse alvoroço em relação a tudo que foi dito. E são, às vezes, até colegas de imprensa que, de repente, querem achincalhar em cima de um fato que já está resolvido, mas é a força, talvez, da internet que leva isso. Eu achei justa a atitude sua ontem, lá no estádio, quando se pronunciou sobre o assunto. Logo de imediato, aqui, eu falei para todos, eu falei, é um direito que ele tem de resposta e nós temos que respeitar. E é muito bom recebê-lo aqui, porque em outras situações, talvez, o treinador não viesse. E você demonstra essa qualidade de encarar o problema, de vir, de atender o nosso convite. Muito obrigado por ter vindo, parabéns pelo ato, Lucas, Thais, também, que já se desculpou, que é uma profissional absolutamente competente e respeitada aqui na área, com anos e anos que tem. O próprio Jean, que foi citado também. Então, eu acho que está desfeita a situação que foi criada. E muito obrigado a você por ter vindo mais uma vez. Te agradecemos. E, a partir de agora, eu vou falar com você só sobre futebol. Sem dúvida, eu acho que isso, antes do Guto, é fundamental e serve de lição, eu acho que, para todos nós, né? A gente tem que falar do futebol, do que acontece dentro das quatro linhas. Aí, a gente tem a liberdade de fazer as nossas análises técnicas, as nossas análises táticas. Foi um momento, foi um erro, e o Lucas teve uma grandeza absoluta de pedir desculpa, sem o mas, sem o porém, sem o todavia. Então, isso é fundamental. E a Brasil Central, assim como o Guto, como o Goiás Esporte Clube, né? Eu conversei muito com o Edminho Pinheiro nesses últimos dias. Nós nos engrandecemos com essa atitude. Apenas pessoas nobres fazem isso. Parabéns ao Guto, que está aqui, né? Para resolver um problema. Inclusive, a Agência Brasil Central emitiu uma nota, Evandro, Jean, Jair, Thaís, Lucas, dizendo o seguinte, que a gente vai até fazer campanhas contra qualquer tipo de preconceito, porque isso não corresponde à linha editorial da Brasil Central.